A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em Mateus capítulo 2, verso 1, que diz assim, E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. Belém da Judéia. Belém, ou vem de Bethlehem, significa casa de pão. O pão da vida nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, e eis que vieram do oriente a Jerusalém. Os magos perguntando onde é nascido o rei dos judeus. Quero falar, no dia de hoje, sobre alguns lugares importantes no evangelho de Mateus. E começando por Belém da Judéia. Esse é um local importante, foi aonde Jesus nasceu. Mateus 2, 14. Vamos também encontrar o Egito. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. O Egito também é um lugar importante, inclusive, Mateus vai mencionar, que foi do Egito que mandei chamar a meu filho. Uma profecia de Oséias, capítulo 11, verso 1. Belém da Judéia. Egito. Vamos para outra cidade importante. Nazaré. Mateus 2, 23, diz. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele será chamado Nazareno. Então, olha só. Belém da Judéia, Egito, Nazaré. Todas as três cidades e lugares são importantes nas Escrituras. Vamos para outro lugar importante, o Jordão, aonde Jesus foi batizado. Mateus, capítulo 3, verso 13, diz. Então, veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Portanto, o Jordão é um lugar também importante. Vamos a outro lugar importante, Cafarnaum. Mateus, capítulo 4, verso 13, diz. E deixando Nazaré, já falamos em Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins Zebulon e Naftali. Jesus realizou vários milagres na cidade de Cafarnaum. Vamos para outro lugar importante, o Mar da Galileia. E Jesus, andando junto ao Mar da Galileia, Mateus 4, verso 18, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. O Mar da Galileia. Boa parte do ministério de Jesus se realizou no Mar da Galileia. Vamos para outra cidade importante, ao redor do Mar da Galileia, que é Gadara. Aonde era o território dos gadarenos. Lemos isso em Mateus 8, 28. E tendo chegado a outra margem, a outra margem do Mar da Galileia, a província dos gadarenos. Saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Portanto, Gadara, outra cidade importante, da onde vinham os gadarenos. Vamos para outra cidade também, já um pouquinho fora dos termos de Israel, que é Tiro e Sidon, que é mencionado em Mateus capítulo 15, verso 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon, que fica na Finícia. Então, Jesus também foi até a Finícia, Tiro e Sidon. Mateus 16, versículo de número 13. Também lemos sobre Cesareia de Felipe. Olha só, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem? Aqui em Cesareia de Felipe, Pedro vai fazer aquela declaração tão bonita. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos viajar ainda com Jesus, no Evangelho de Mateus. E vamos agora para Jerusalém. E diz assim, olha, e quando se aproximaram de Jerusalém, Mateus 21, 1, e chegaram a Betfagé. Aqui temos duas cidades interessantes. Jerusalém, aonde o Cristo vai entrar de forma gloriosa, e chegaram a Betfagé. Betfagé quer dizer casa de figos. Ali Jesus vai achar até uma figueira que não tinha figos e vai amaldiçoá-la. Betfagé. Também lemos acerca de Betânia. Betânia, uma cidade importante. Olha só, Mateus 26, verso 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Um jantar que deram a Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Ainda em Mateus 26, versículo de número 36, diz, então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Getsemane quer dizer lugar de prensar a oliveira. É o jardim das oliveiras, e diz seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Foi aonde Jesus entrou em agonia e orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Getsemane. Vamos para Mateus 27, verso de número 33. Mateus 27, 33. E chegando ao lugar chamado Gógota. Foi aonde Jesus foi crucificado. Significa lugar da caveira. Gógota, outro lugar importante, onde Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. E por último, vamos mencionar a Galiléia. Já tínhamos falado da Galiléia antes, mas agora, olha só, Mateus 28, 16. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E aqui Jesus vai dar a grande comissão. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A grande comissão foi dada da Galiléia para os seus discípulos, que a maioria eram galileus. Quinze lugares importantes a mais, mas adicionamos quinze por uma questão de tempo e espaço aqui. Primeiro, Belém da Judéia, Mateus 2. Começando em Belém da Judéia, com o nascimento de Jesus. E vamos terminar na Galiléia, com a grande comissão. Então vamos lá. Primeiro, Belém da Judéia. Segundo, Egito. Terceiro, Nazaré. Quarto, Jordão. Quinto, Cafarnaum. Sexto, Mar da Galiléia. Sétimo, Gadara. Oitavo, Tiresidon. Nono, Cesareia de Felipe. Décimo, Jerusalém. Décimo primeiro, Betfagé. Décimo segundo, Betânia. Décimo terceiro, Getsemane. Décimo quarto, Gógota. E décimo quinto, Galileia. Em cada um desses lugares, algo importante aconteceu. Podemos estudar a Bíblia pela sua geografia. E olha quantos lugares aparece no Evangelho de Mateus. Que Deus se abençoe. Acione o nosso canal. O canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Que Deus se abençoe. Cristo Jesus. Amém e amém.